E aí, bumbum cabuloso, aqui quem fala do Engoso, e o negócio é o seguinte, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Vikings pro canal! Sim, eu sei que vocês gostam muito da nossa série de Vikings, então se você é um cabuloso, deixa o like pro Engoso, e se você não ajuda o canal, você se inscreve aí embaixo, que é uma coisa muito importante, sério, importante pra caramba você se inscrever, e também passar o canal pro amigo, né meu amigo? É, sério, é, você passa o canal pro amigo, meu amigo, entendeu? É mais ou menos isso, cara, mas aí que tá, deixa aí já um comentário, porque hoje eu estou aqui junto com o Pedro, e aí vocês devem pensar, Engoso, o que você vai fazer hoje, Engoso? Ai, ai, eu não posso mostrar muito o que eu vou fazer, até porque eu já fiz, eu mostrei um pouquinho aqui, um negócio, entendeu? E esse não é o título do vídeo de hoje, porque o que acontece, o que eu queria fazer, era meio que botar o meu dragão pra nascer, só que aí apareceu um outro dragão aqui, Aí esse dragão, por algum acaso, eu fechei o mapa e abri ele e ele sumiu, e aí que tá, eu e o Pedro, a gente ficou aqui horas e horas tentando, 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 construindo, 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 e a gente construiu uma coisa muito legal pra vocês, porque vamos cair entre nós Esse castelo aqui, Pedro, o Pedro olhou e riu, né? O que? Porque agora você tem olhos É, porque agora tem... Agora o Pedro tem olhos, aí o Pedro olhou aqui pra esse castelo e falou assim, pelo amor de Deus, Engoso, você fez isso daqui, foi com a bunda, né, que você fez esse negócio, tá horroroso Mas tá, então, meio que eu e o Pedro, a gente pensou assim, beleza, vamos fazer algo melhor então, aí a gente foi, e meio que aqui em cima vai ficar um lugar para os dragões, é onde a gente vai cuidar dos dragões Onde a gente vai ter meio que um zoológico, um safari de dragões, que vai ser algo muito interessante pra falar real, tá ligado? Só que aí que tá, a gente criou o nosso local, Pedro É, tá muito bonito o Engoso Nosso local, calma aí que eu tenho que deixar o nosso local sem morrer Ai, ai, beleza Ai, calma, eu sei que eu vou morrer, daqui a pouco eu tô quase morto Ai, ai, meu Deus Ó, a gente tá aqui, ó, tá, beleza Ó, o meu local que eu e o Pedro, ai, eu tô aqui na frente dele Bom, o local que eu e o Pedro a gente acabou construindo é nada mais e nada menos que isso aqui Ah, achou que era agora, mas tá, vamos lá, galera 3, 2, 1 Olha que louco Isso aqui, galera, é o seguinte Isso é nada mais e nada menos que um mega, de um mega, de um mega castelo viking O que que eu e o Pedro fizemos? A gente teve uma ideia muito legal de fazer um castelo com vários corredores, com vários quartos de pessoas que vão participar dessa série, entendeu? E além disso, o que a gente pensou foi o seguinte A gente tinha que fazer o seguinte Calma aí, deixa eu dropar aqui pra tu esses itens Aqui, ó A gente tinha que deixar alguma coisa perto daquilo ali Então quer dizer que lá vai ser a área dos dragões Porque tava muito feio e tudo mais E aí a gente ainda vai ter que reformar lá, entendeu? Mas aqui é a área do nosso castelo A gente demorou muito pra fazer esse castelo A gente precisou queimar muita pedra, tá ligado? Eu vou falar pra vocês que a maioria das coisas que fez mesmo foi o Pedro É, você só assistiu só Eu não sei construir E o Pedro falou assim, não, pode ficar tranquilo que eu sou arquiteto e eu vou mostrar pra você como é que faz Mas então, vamos fazer o seguinte Vamos mostrar pra vocês o nosso mega castelo Aqui tem o quarto do Pedro, né, mano? Que ele foi e deixou as coisas dele aqui mais ou menos Tem uma cama e tudo mais Aí ele colocou essas plantas, ok? Tranquilo Coisa que se faz, ó, básico do básico do básico do básico, tá ligado? Não é isso aqui, é só pegar com folha e tudo mais Com folha não, com tesoura É tranquilo E esses carpetes aqui, que é outra coisa bem fácil Aqui tem um quarto vazio Que aí vocês tem que comentar quem que deve ser, que deve morar nesse quarto aqui Vamos fechar E aí, aqui a gente tem mais uma espécie de quarto Mas a gente pode fazer uma sala, tá ligado? Ou até mesmo uma cozinha A gente pode deixar, tipo, uma cozinha aqui nesse outro quarto que está vazio E aqui a gente deixa uma sala Ficaria legal, ficaria legal Logo aqui atrás temos dois quartos que são um pouco maiores do que os quartos lá da frente, né? Porque o Pedro, ele quis ficar com o menor Não sei porquê Porque o Pedro é meio gordinho Eu achava que ele ia ficar com o maior Mas já que ele quis ficar com o menor Não é problema meu Tá, na subida aqui A gente vai fazer o quê? A gente tem o nosso telhado Que é um telhado muito legal Aonde a gente tem aqui, ó Uma torre Entendeu? Uma torre muito maneira E essa torre dá pra ir pra outra torre Também tem outra torre Tem várias torres de telhado Isso daqui é pra gente ter a nossa segurança A gente vai precisar de vigias Pra colocar aqui Entendeu? A gente vai precisar de vigias pra colocar aqui Então, você... Eu vou fazer um negócio legal, cara Eu vou fazer um negócio muito maneiro Eu tô pensando em fazer um cantinho dos inscritos Só que aí que tá O cantinho dos inscritos dessa vez vai ser diferente Vocês vão... Tem que ter pelo menos o Minecraft original E meio que quem for inscrito Eu vou colocar como se fosse soldado Da nossa... Da nossa... Do nosso castelo, tá ligado? Então, quer dizer que se você É... Tem um Minecraft original E você quer que eu coloque você aqui Pra ser um observador Eu coloque você na cozinha Você deixa aí nos comentários O seu nick e tudo mais E aí, com o tempo Eu vou pedir quais são os requisitos Do cantinho dos inscritos Que vai ser um cantinho bem legal Pra falar a real Mas aí que tá A gente tem aqui quatro dessas torres E aí a gente tem a torre central Torre central é nada mais Nada menos que o meu quarto Primeiro a gente tem aqui Um lugar onde a gente queima, né? As pedras e tudo mais Pra fazer tudo isso Que a gente depois vai transferir E aí aqui a gente tem O meu quartinho lindinho, né mano? Ele tem duas camas Eu não sei porque o Pedro colocou duas camas E a dele tem uma Mas... Tá bom Não, mas eu sei Porque o espaço é grande Deixa aí, né? Já que você ficou na torre central Ah, torre central é muito legal, né mano? E eu tô com essa torre de viking Muito irada mesmo, mano E aí a gente, claro que com o tempo Vai fazendo upgrades Vão melhorando as coisas E tudo mais A gente vai fazer de tudo Tudo, tudo Do jeito que vocês quiserem Na verdade, olha só Eu e o Pedro A gente tava pensando assim Ah, será que a gente faz Um castelo pequeno? Um castelinho que nem Que a gente fez aquele lá? Ou a gente faz um castelo de verdade? Aí o Pedro falou Vamos fazer um castelo de verdade? Aí a gente fez um negócio Que, mano, ficou enorme Ficou sensacional, tá ligado? E meio que desde o começo E tipo, ele tá em cima da montanha Mas desde o começo Eu queria ter um castelo maneiro assim E calma Pode ficar tranquilo Que a gente vai fazer um zoológico A gente vai fazer um negócio Pros dragões também Lá em cima, tá ligado? Que é uma área alta Os dragões tem que ficar no alto Porque eles voam, tá ligado? E aí aqui embaixo A gente pode fazer Para animais aquáticos Que a gente, além de tudo A gente tem animais aquáticos No mod Que é o tal do mod creators Né, cara? Obrigado, Pedro Obrigado De nada A gente pode fazer Um mega de um aquário aqui Tá ligado? É mais ou menos isso Que a gente meio que Tava planejando E tudo mais A gente vai planejar Várias coisas Vai deixar um negócio Muito bonito Que tipo, fique legal de assistir Fique bonito de assistir Porque vamos que é entre nós Que negócio lá em cima Tava horroroso Horroroso Entendeu? Então a gente tá fazendo um negócio Que vai ficar maneiro De vocês assistirem Que nem era no mundo cabuloso Na aventura dengosa E tudo mais A aventura dengosa nem tanto Porque eu não gostava tanto Daquela casa não Mas a gente foi criando Coisas legais com o tempo E tudo mais Uma base militar E tudo mais Mas tá, beleza Aqui a gente tem o quarto do Pedro A gente vai ter que colocar O quarto do Tiff A gente vai ter que colocar Um quarto pro Gui Vai que Nossa, será que o Rubio Pode aparecer? O Rubio Eu tava com o celular dele O Rubio Faz tempo que o Rubio Não aparece, mano Faz tempo que o Rubio Não aparece Imagina o Rubio E o Gui No mesmo Nossa, mano No dia que eu encontrar O Rubio e o Gui No mesmo lugar Eu vou ficar em choque É mesmo, né Eu nunca vi uma foto Eles podiam tirar Uma foto junto, hein Eles podiam tirar Uma foto junto Verdade, mano Verdade Só que aí que tá Olha só Não é essa A nossa missão principal Do vídeo A nossa missão principal É fazer uma mega armadura De dragão Meio que falaram pra mim Na verdade O Gui falou pra mim Que você tinha que clicar Com o botão direito Pra você poder Pegar o dragão E uma coisa que eu falei Pro Pedro Era o seguinte A gente era uma boa A gente fazia uma ponte, né Pra gente poder chegar lá em cima Mas aí o Pedro Ele falou assim Não, relaxa Relaxa Não precisa fazer ponte Nenhuma não, Nengoso Eu falei Depois faz Entendeu? Depois, sabe Depois você faz a ponte Nengoso Aí é Vamos subir aqui, né Vamos subir aqui, né Você quer bloco? Não Eu vou subir no parkour mesmo No parkour? Ô louco Então O Nengoso e o parkourheiro Então É, o Nengoso e o parkourheiro Voltando às origens das origens Ô, parkourinho Pode voltar Ué Não tem tanto bloco, né Então aqui, Nengoso Aqui, ó Tem uns blocos de pedra Que sobrou Beleza, Pedro Vai, joga Não Calma Pedro, Pedro Você tá errando um pouquinho Obrigado Nossa Obrigado, Pedro Agora sim Você tá sendo muito útil De nada Olha O que acontece Aqui a gente vai fazer Uma mega ponte Pra chegar nessa área Logo aqui A gente tem uma espécie de luau Eu não sei quem fez isso Deve ter sido o Guil, Tiff Eles fizeram alguma coisa aqui Deve ter sido Aposto que foi eles Mas tá Aqui em cima A gente tem uma coisa muito legal Que é Nada mais E nada menos Que a nossa Observação de dragão Não tem nada a ver isso Mas a gente A gente vai deixar Tipo um armazém de dragão A gente vai tirar essas camas aqui Que é a do Cole A vaca Que eu mudei Porque tava Ah, tá E o Dengoso Roroso Temos que trocar essa placa aqui Da direita também Dengoso Oxi Eu acho que tava certo Ah, tava certa não Bom A gente arrumou os negócios Dos danos Que o dragão fez Porque não sei se vocês viram Mas um dragão chegou aqui E deu um baita de um dano Pra gente E meio que aí É o que acontece Eu tinha pego Um ovo de dragão Eu peguei esse ovo de dragão Cadê, ó Cadê O ovo de dragão Ele tá por aqui Eu não vou saber O que eu vejo? Spawn Big Golem Que que é isso? Eu não sei Vou pegar pra mim Tá, mas a gente tem aqui O dragão Egg Não, não spawna nada não Não sei por que a gente tem isso Mas é que tem vários ovos Tá ligado? Esses mods tem vários ovos Mas não sei por que Teria um spawn de Big Golem Eu não sei nem que Ah Eu acho que dropou lá Aqueles negócios de passarinho Eles dropam eggs aleatórios Do mod Ah, dropa eggs aleatórios De qualquer mod? É Você pode pegar até da Fênix Sabe disso? Sério? Ah Não sabia dessa Se eu soubesse Ok, beleza Mas tá, mano Eu juro que eu achei estranho Esse spawn de Big Golem Porque eu não tava usando isso Devia ser de alguém que colocou Mas tá Aqui a gente tem um dragon egg E o que a gente vai fazer É o seguinte Vamos vir aqui E vamos pegar Esse dragon scale Que tem aqui Esse dragon scale Se eu não me engano Dá pra fazer Exatamente Dá pra fazer Armaduras De dragão Do Ice Empire Mod, mano Essas armaduras São muito úteis Mano Elas são úteis Pra caramba Se você for ver aqui Ela deve ser bem forte Mas a gente vai fazer elas Porque devem ser Tipo Deve ser um negócio sensacional Aí que tá, Pedro Não vou te dar Olha aqui Olha aqui Olha aqui Tu Tu O que é isso? Clica pra todo jeito Clica pra todo jeito Sai Pode um Você fez esse negócio? É, é assim de fazer Com madeira só Ah, entendi Eu não sabia que negócio Era esse não Mas tá A gente deixa o ovo Por enquanto aqui Até então A gente vai ter que deixar ele aqui Porque a gente precisa De ir pro Nether Então no próximo episódio A gente deve ir pro Nether Pra ver como é que tá o Nether Nessa versão e tudo mais E além disso Nós temos que pegar Nether Rec Pra poder botar fogo no ovo E tudo mais O ovo meio que fica cozido Mentira Não é pra ficar cozido Claro que não é pra ficar cozido Mas é pra você Fazer o dragão nascer Mas aí que tá, Pedrinho O que? Vem aqui E eu vou te mostrar Essa daqui É a armadura De Dragão Eu quero! Olha só Eu acho que você deve até conseguir A armadura de dragão Porque ó Ali tem um dragão morto Que a gente matou no último episódio Pedro Ah Esclama aquele negocinho Porque Ah Tem um preto ali Calma, calma Aquele dragão ali Cuidado Aquele dragão tinha nascido aqui E ele tinha destruído as coisas Só que aí que tá Eu não sei se ele tá morto Ou se ele tá dormindo Mas tá de dia Então eu acho que Ele pode estar morto Mas não fui eu que matei ele Isso que eu tô querendo entender Vão lá, vão lá, vão lá Não, não, não Pedro Se ele estiver dormindo Se acordar ele Pedro Pedro, Pedro Pera Eu vou ver Eu vou ver Eu sou o técnico dragão Não quero que você veja Que ele tá dormindo Se ele tá morto Pedro Porque Eu quero Pedro Calma, calma Ele tá morto Ele não tá morto Ele tá dormindo Não pode ser Ele tá morto Sério mesmo? Peguei a escama dele Caraca Beleza Mas guarda essas escamas aí Porque aí no futuro A gente vai Mano, eu não matei ele Mas tá Ele tá de fome Aqui no mod Eles morrem de fome Ah Entendi Agora faz sentido, hein Agora faz sentido Mas aí que tá Gente, seguinte A gente fez essa linda maravilhosa Armadura de dragão De bronze, né Dragão dourado Pra falar real Mas esse vídeo Vai terminando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar aquele seu like Porque se você assistiu até aqui Você gostou do vídeo Tenho quase certeza E não esquece de passar O canal pro amigo Mas então é isso, gente Até a próxima Valeu Falou E tchau Tchau E tchau E tchau Tchau E tchau E tchau